Mais a mão pra ela! Vem aqui! Vem aqui! Tá bom, ele já vem, gente. Tá no outro ali. Tá incrível! Nenhum dos dinossauros estão vindo aqui! Veio, já veio o outro! Olha, esse tá pra gente fazer carinho! Estou filmando a bunda do dinossauro. Vai, faz aí, chama ele! Aqui! Aqui! Vem cá, dinossauro! Faz carinho nele! Faz carinho nele! Faz carinho nele! Olha, Cecília, faz carinho nele! Olha! Eu achei que eu ia ter um dia incrível com vocês! Obrigado!